É isso aí rapaziada, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estamos chegando quase à marca dos 23 mil inscritos e eu quero anunciar o sorteio de um novo manto sagrado, a camisa oficial do Flamengo para quando atingirmos a marca dos 30 mil inscritos. Fiquem tranquilos que esse sorteio será para a galera que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, diferente da outra camisa que foi sorteada no Instagram. Essa será a sorteada para os inscritos aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Quando chegarmos à marca dos 30 mil inscritos, pelo que eu estou vendo, não vai demorar porque vocês vêm me prestigiando, estamos chegando muito bem, numa média bem interessante, bem legal e vocês que acompanham o meu trabalho sempre serão prestigiados e premiados devidamente aqui pelo canal. Galera, como coloquei no título, venho falando a respeito dessa atravessada que supostamente o Real Madrid quer dar no Milan para poder contar com o atleta Lucas Paquetá. Eu vou trazer para vocês o que saiu no jornal Marca da Espanha. Bomba na imprensa europeia. De acordo com informações do jornal Marca, o Real Madrid pode atravessar o Milan e contratar o jovem meia-lucas Paquetá. O jogador tem um acerto com o clube italiano que pagará 35 milhões de euros e o rubro negro ficará com 70% do valor. O Marca aponta que Paquetá foi um pedido do lateral esquerdo Marcelo, considerado um dos atletas mais influentes do elenco. Caso acontecesse, ele poderia reencontrar o amigo Vinícius Júnior. Pois bem, galera, desde que essa informação saiu, eu passei o dia de ontem e o dia de hoje correndo atrás para trazer o que há de mais recente, o que há de mais bem apurado com relação a essa situação, porque vocês sabem que eu não gosto de história de bico e muito menos de sensacionalismo. Então, eu quero dizer para vocês com todas as letras que não existe essa possibilidade do Paquetá e jogar no Real Madrid. Não existe a possibilidade. O Real Madrid nunca demonstrou o interesse de forma oficial na contratação do Lucas Paquetá. E outra, Paquetá já assumiu um compromisso com o Milan, realizou os exames médicos, foi aprovado, já tem a data da apresentação para janeiro. E outra informação que eu trago em absoluto à primeira mão, o presidente Eduardo Bandeira de Melo já assinou o documento que garante a transferência de Paquetá para o Milan. Então, não existe fake news, especulação barata, essa que saiu no jornal Marca. Alguns dos senhores e das senhoras ficaram animados porque a publicação trazia que o Real Madrid poderia pagar o valor da multa, os R$ 50 milhões. Mas, galera, a gente não pode enganar você que está aí do outro lado de forma alguma. Então, não adianta. É claro, quanto mais dinheiro para o Flamengo, seria muito melhor. Mas, não adianta eu trazer para vocês essa informação, sendo que ela não é verídica. Então, eu tive cuidado de apurar com muita tranquilidade para poder mostrar para vocês o que, de fato, vem acontecendo dentro dos bastidores do Flamengo. Então, para que fique bem claro, não existe essa possibilidade. O Flamengo já tem o compromisso assinado com o Milan. O Paquetá, a partir de janeiro, realmente vai ser jogador do time italiano. E você feliz da vida, ainda com a vitória em cima do Fluminense pelo placar de 3x0. Jogadores do Flamengo folgaram o domingo e também nesta segunda-feira. A reapresentação está marcada para amanhã pela manhã, às 9h30 da manhã, no Ninho do Dubu. E, com certeza, eu estarei por lá para trazer aqueles vídeos sobre o treinamento, sobre tudo o que aconteceu no Ninho, sobre tudo o que vem acontecendo, porque você sabe que eu estou aqui sempre atento. O interessante, galera, é que com a aposta do Dorival Júnior em cima do Uribe, é um jogador que o Dorival vem passando muita força, eu vinha falando para vocês isso. Com esses dois gols marcados, com as recentes atuações, finalmente vai acabar o problema no rodízio, né? Porque vinha sendo feito um rodízio ali no ataque, com o Henrique Dourado, o Uribe Lincoln, e até mesmo o Paquetá, durante algumas partidas. Mas isso vai terminar, porque com essa participação do Uribe, ele agora garante a titularidade do ataque, um Flamengo renovado na reta final. É sempre bom a gente lembrar, faltam nove jogos, é muita pouca coisa para que o Flamengo consiga o tão sonhado heptacampeonato. Tudo bem, está longe, faltam nove jogos, adversários diretos, mas galera, tem que sonhar, tem que acreditar, não tem jeito. O Flamengo precisa acreditar na possibilidade real de conquista, na possibilidade real do título, para que consiga se impor e de fato acabar se dando bem nessa competição. Tem adversários diretos, a rodada não ajudou? A rodada não ajudou, é bem verdade, mas galera, a gente tem que pensar o seguinte, a rodada não ajudou, mas o Flamengo fez a parte dele. Esse campeonato, a gente tem que pensar em quem está na frente, em quem está próximo, é evidente que tem que pensar. Mas antes de qualquer pensamento, o Flamengo precisa olhar para o próprio umbigo. O Flamengo precisa vencer primeiro para depois olhar. O Palmeiras está na primeira colocação com 59, o Internacional em segundo com 56, o Flamengo em terceiro com 55. Está ali muito próximo. São quatro pontos para o Palmeiras e um pontinho para o Internacional. Então, não dá para a gente jogar a toalha. Afinal de contas, eu não sei se vocês vão se recordar, mas no Campeonato Brasileiro de 2009, o Flamengo, nessa altura do campeonato, estava 10 pontos atrás do líder. Hoje, o Flamengo está a quatro pontos e ainda tem pela frente um confronto direto. Então, assim, pés no chão é realidade. Pés no chão é realidade. Mas, galera, tem que acreditar. Já esteve muito mais difícil, já esteve muito mais complicado. Agora, pelo menos, o Flamengo vem chegando, o Flamengo é um time que consegue atacar muito melhor, parou aquela história de toquinho para cá, toquinho para lá. O Flamengo hoje é um time vertical, o Flamengo usa bastante as pontas, o Vitinho cresceu de rendimento com essa história, o Uribe vem bem, a bola está chegando mais para o Uribe, as jogadas estão acontecendo. Eu tenho uma sensação de que esse é um momento de ajuste fino no time do Flamengo. É um ajuste fino para conseguir o resultado. E não importa se vai vencer de muito, o que importa é vencer. Está conseguindo vencer legal com o Dorival? 2x3x0, 6 gols marcados? Ótimo! Mas se não der para marcar 3, marcar 1, vencer por 1x0, 3 pontos do mesmo jeito, gente. Nesse momento, é foco, é concentração, pensamento positivo e, acima de tudo, competência dentro do campo. Agora, eu não estou vendo espaço para o Diego nesse time, não. Eu não estou vendo. E se eu fosse o Dorival, frase pronta do futebol que vale para esse momento. Time que está ganhando não se mexe. Não está ganhando sem o Diego? Diego no banco, sem conversa. não tem o que discutir. O time está indo bem. Ah, mas o Diego... Ah, mas o Diego, ué. Não tem historinha, não, gente. Isso aqui é rendimento. Isso aqui é... É jogo dentro de campo que é o que vale. O time está vencendo significa que o time está encaixado. Próxima rodada do Inter vai pegar o Santos, o Palmeiras recebe o Ceará e o Flamengo vai fora jogar contra a equipe do Paraná. Vencer o Paraná é obrigação. Não tem conversa, não tem caô. O Flamengo precisa vencer de qualquer maneira, gente. não tem tempo ruim, história... Ah, um empate que não sei o quê. Não, esquece isso. Não tem história de empate coisíssima nenhuma. O Flamengo precisa do resultado positivo para conseguir se dar bem dentro da competição. Então, é isso. Galera, a qualquer momento eu volto. Eu... E já ia esquecendo, mandar um abraço muito especial para a Embaixada do Flamengo em Fortaleza. A galera que prestigiou o time contra o basquete cearense no sábado. O Flamengo venceu e venceu legal por 73 a 54. Tem um jogo hoje fora de casa contra a equipe do Brasília. A bola sobe na quadra às 8 horas da noite. É o Flamengo em busca de mais um título do NBB. Agora sim, para encerrar. Diretoria do Flamengo. Próxima diretoria que vai entrar. O nome já diz Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo perdeu pela sexta vez seguida para o Botafogo no Campeonato Carioca de Remo. Alguma coisa precisa ser feita. Gente, o Flamengo recebe dinheiro de leis de incentivo para o esporte amador. Que se coloque dinheiro no Remo. Que se faça alguma coisa. É tradição. O Flamengo é campeão Carioca de Remo por 48 vezes ao longo desses anos de história, gente. Pelo amor de Deus. Não dá mais para ficar perdendo no Remo direto. Alô, diretoria. Alô, próxima diretoria que vai assumir. Tem que dar um carinho lá. Afinal de contas, o nome do clube já diz. É clube de regatas. O Flamengo, antes de disputar futebol, já disputava o Remo, gente. Pelo amor de Deus. Galera, aquele forte abraço. Continue espalhando o canal Gustavo Henrique dando choque. Estamos com o maior sucesso. Cada amiga, cada amigo que espalhe para todo mundo, para a galera que é de cidade, de longe, do interior, espalhe aí, me dá aquela moral, continua dando aquele seu like maneiro e também ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço para todo mundo. Tchau.